Primeiro vídeo de uma nova série aqui no canal que vai se chamar 2020 Sustentável e eu não sei quantos episódios vai ter essa série, mas hoje eu vou finalmente compartilhar com vocês a minha experiência utilizando absorventes ecológicos. Já faz bastante tempo que eu estava esperando pela oportunidade de testar esse tipo de absorvente porque pra quem não sabe, pra quem não acompanha esse canal há muito tempo, gotei aqui do lado, eu utilizo o coletor menstrual já faz quase dois anos, eu acho. Já faz bastante tempo que eu utilizo o coletor menstrual e aí eu também queria testar algumas outras formas pra saber qual que seria a melhor porque eu me apaixonei tanto pelo coletor que eu não estava dando chance pra nenhum outro porque eu achava que seria jogar dinheiro fora. Só que aí surgiu a oportunidade de colocar um deal em mim e a minha médica preferiu pra que eu ficasse no período de adaptação do deal, que seria a primeira semana, utilizando somente absorventes externos e como eu não queria voltar a comprar absorventes descartáveis, eu decidi optar por comprar realmente a opção mais sustentável e ecológica que são os absorventes de pano, tá? Como essa série vai se chamar 2020 Sustentável, a gente vai falar um pouquinho também sobre essas questões que a gente pode mudar justamente porque essas questões impactam muito no nosso meio ambiente. Pra quem não sabe, um absorvente descartável ele dura em média 100 anos pra se decompor então possivelmente o primeiro absorvente que você usou na sua vida, ele ainda estará se decompondo até quando você morrer. E imagina todos os outros que você já jogou fora na natureza aí, quanto de tempo que eles não vão demorar pra se decompor. Além disso, existe um outro caminho aí pra gente escolher se você não se preocupa com o meio ambiente é se preocupar com o seu bolso, porque essas opções são muito mais baratas, porque você gasta bem menos dinheiro comprando coisas que você vai jogar no lixo, né? Você compra um produto que você vai utilizar durante muitos anos e você não vai ter que comprar de novo e não vai gerar todo aquele lixo, todo aquele desconforto que nós sabemos que os absorventes descartáveis podem causar. Além disso, essa é uma coisa que eu tava querendo testar há bastante tempo, porque muitas meninas que são muito novinhas e que não queriam testar o coletor menstrual, ou que às vezes a família não deixa usar o coletor menstrual ou tá insegura de utilizar e doer, queriam que eu falasse sobre alternativas, tipo calcinhas menstruais e tudo mais. E aí como eu vi que essa era a alternativa mais barata e a mais fácil pra eu conseguir encontrar uma pra mim eu decidi testar, então, os absorventes de pano finalmente e vim compartilhar com vocês a experiência criando aqui uma série de vídeos falando sobre coisas sustentáveis, alternativas sustentáveis, tá? Pra começo de conversa, assim como todas as resenhas que eu faço aqui no meu canal, eu começo pelo preço e nesse absorvente aqui dessa marca, a Natur Eco, que eu comprei pelo Mercado Livre eu paguei num kit de 5 absorventes, 125 reais e vem os 5 absorventes e mais uma bolsinha e permeável pra você transportar esses 5 absorventes. Eu acabei comprando 2 kits, porque o primeiro kit que eu comprei foi pra saber qual tamanho eu me adaptava melhor inclusive eu recomendo vocês fazerem isso, porque algumas pessoas vão se adaptar melhor com absorventes P outras pessoas vão se adaptar melhor com absorvente G, quem sabe? enfim, eu comprei o primeiro kit com todos os tamanhos de absorventes ecológicos pra eu testar, pra saber qual que me adaptava melhor e aí, depois, na segunda compra, eu já comprei os 5 absorventes do tamanho que eu queria, né? do tamanho ideal pra mim que seriam os absorventes M o absorvente M é esse que tá aqui na minha mão eu vou mostrar pra vocês o tamanho então, ele é um pouquinho maior do que um absorvente convencional porém, ele é bem fininho vocês podem ver aqui, ó, que ele não é aquela coisa grossa tipo o absorvente convencional que tem aquele volume aqui no meio, tá? eu vou confessar pra vocês que um dos meus maiores receios antes de testar os absorventes ecológicos era justamente ficar parecendo que eu tava de fralda porque eu achava que, como ele tinha uma camada grossa aqui talvez ele fosse ficar muito grossão na minha calcinha e ia ficar parecendo em toda roupa que eu colocasse assim como a maioria dos meus absorventes descartáveis ficavam e por isso que eu acabei optando pelo coletor menstrual e no caso, ele não fica, tá? eu não achei que ele fica mais volumoso do que um absorvente descartável normal só que ele pode ser, sim, um pouquinho mais incômodo e eu vou explicar pra vocês o porquê ele é um absorvente que não cola vocês podem ver que não tem nada adesivo aqui ele só tem um botão em cada aba pra você prender na sua calcinha quando você prende ele na sua calcinha dependendo do tipo de tecido de calcinha que você usa se não for uma calcinha muito grossa e muito apertada, né? ela vai ficar meio que sambando ali então você tem que tomar um pouquinho de cuidado porque às vezes você pode abaixar a sua calça e quando você for abaixar a sua calcinha o absorvente virar e, tipo, essa parte aqui que tá com a menstruação virar pra baixo já aconteceu isso comigo por isso que eu tô falando com vocês tem que tomar cuidado dependendo do tipo de calcinha que você usa eu não gosto de calcinhas apertadas eu sempre compro calcinhas que tão, assim, tipo pelo menos um ou dois dedinhos, assim tranquilamente cabem na lateral da minha calcinha e eu uso calcinhas de algodão então, esse tipo de calcinha acaba não ficando muito presa no nosso corpo, né? não fica muito presa no corpo e também não tem tecido muito grosso porque é pra bichinha respirar, né? e aí, eu sinto que dá um pouquinho de medo às vezes eu tenho que tirar com todo cuidado segurando nas pontas, assim, do absorvente eu tinha uma experiência quando eu usava absorvente descartável muito ruim por quê? a cada, tipo, uma hora e meia no máximo eu tinha que trocar o absorvente descartável porque ele vazava ele vazava pelas laterais porque o meu fluxo é muito intenso por isso que a opção mais satisfatória pra mim era usar o coletor menstrual porque o coletor menstrual aguentava fluxos um pouco mais intensos sem vazar e aí, nesse período que eu não podia não tinha outra opção a não ser colocar o absorvente eu tive que reaprender a utilizar absorvente que já fazia muitos anos muito tempo, né? que eu não tava usando não muitos anos acho que, sei lá, quanto tempo que eu já tô sem usar absorvente descartável e ficava bem insegura de vazar nos primeiros dias eu vou confessar que vazou porque eu tava com o tamanho errado de absorvente quando eu testei o P e o PP e aí, quando eu testei os absorventes maiores por isso que eu percebi que o M era o ideal pra mim uma desvantagem em relação ao coletor menstrual o coletor menstrual você só tem que comprar um que custa R$89 e esse um coletor menstrual você a cada 8 horas ou entre 8 e 12 horas você tira pra esvaziar o absorvente externo, né? o absorvente ecológico já é a mesma coisa do absorvente convencional você vai ter que ir no banheiro de hora em hora lá pra verificar se tá tudo certo pra você tirar e trocar pra tirar e trocar eu não vi problema nenhum mesmo estando em público você só dobra aqui dá a prendida aqui no botãozinho e coloca dentro da sua bolsinha impermeável e deixa lá na sua bolsa até você voltar pra casa pra conseguir lavar o que eu achei um pouquinho inconveniente é justamente essa coisa que se você demorar muito pra você lavar o seu absorvente pode ser que você não tenha absorventes o suficiente então o que eu, Cassiane que tem um fluxo bem intenso teria que ter seriam pelo menos 15 absorventes pra que se eu passar um dia inteiro fora de casa eu ainda tenho absorventes extras pra, por exemplo usar durante a noite pra no dia seguinte aqueles que eu lavei no dia anterior terem tempo de ter secado então eu achei isso aqui um pouquinho mais assim um manejo um pouquinho mais complicado se você é uma pessoa que tem mais tempo em casa você consegue retirar e na hora que você tira você já lava na pia e bota lá pra secar no seu varal já tá tudo tranquilo tudo ótimo excelente normalmente ele não costuma demorar muito pra secar porém se o tempo tiver muito fechado tiver frio e tal ele vai demorar sim pra secar porque ele é um tecido mais grosso aqui especialmente os maiores os G, o GG demora bastante tempo pra secar o M eu senti que demora um pouco menos o P e o PP seca super rápido realmente tipo em metade de um dia o P e o PP já secou só que o M demora um pouquinho mais que é o tamanho que eu gostei mais pra mim então assim apesar de ter essas desvantagens mesmo se eu só tivesse essa opção pra utilizar eu não voltaria a usar os absorventes descartáveis tá porque eu quero deixar isso bem claro pra vocês que pra mim os absorventes descartáveis eram muito inferiores em relação a qualidade que esse daqui me oferece porque esse daqui eu consigo ficar mais tempo sem vazar aconteceu de vazar com esses daqui aconteceu mas foi porque eu já estava na rua há muito tempo eu não tinha nenhum absorvente limpo dentro da bolsa eu tive que ficar com o mesmo absorvente por mais do que o tempo recomendado dele que no meu caso aí vai no máximo até duas horas com o mesmo absorvente porque eu falei o meu fluxo é bem intenso então duas horas com esse absorvente se passar disso é certeza que vai vazar em algum momento aqui pelas laterais por esse lado se você tiver a opção de escolher entre esse se você não se adaptou com esse e ainda não testou o coletor menstrual eu falo pra você teste o coletor menstrual antes de tomar sua decisão porque pra mim pra mim Cassiane aqui coletor menstrual é muito mais confortável do que os absorventes ecológicos porém se você não se adaptou ao coletor menstrual e você não quer utilizar o coletor menstrual essa daqui é até o momento a melhor alternativa que eu encontrei eu ainda estou pra testar calcinhas absorventes eu quero encontrar pra testar e ver o que que eu acho delas mas por enquanto eu vou dar uma esperada porque elas são um pouquinho caras né e eu vou ter que comprar mais do que cinco pelo menos porque se eu tenho que trocar ela com quase a mesma frequência de um absorvente é possível que eu me ferre se eu ficar muitas horas com a mesma calcinha e talvez assim olhando de longe né a calcinha não seja tão fácil de você guardar na sua bolsa pra você trocar durante o dia tanto quanto um absorvente porque ele fica pequenininho ó esse daqui é o tamanho que eu utilizo e ele é um tamanho pequeno assim ele cabe nessa necessaire aqui cabe cinco deles e se você tiver com duas necessaires é até melhor porque você coloca uma pra sujas e o outro pros limpos pra lavar é muito fácil tá não tive problema nenhum pra lavar esse tipo de absorvente eu achei bem tranquilo mesmo só leva em consideração que se o tempo tiver muito muito fechado não vai secar em tempo suficiente de você conseguir usar no dia seguinte os mesmos absorventes então você vai ter que ter uma coleção um pouquinho maior de absorventes aí pra você poder usar com segurança aí e ter absorventes caso um estiver secando você tem mais absorventes limpos pra você poder usar tirando isso tirando essa questão de que eu acho o coletor menstrual mais confortável se essa fosse a minha única opção como eu falei pra vocês eu ainda continuaria usando as opções ecológicas porque também não é só o meu conforto não é só essa questão de sentir que eu estou com uma coisa que não tem químicos no meu corpo tem mais a questão de quanto eu tô poluindo o meio ambiente descartando todos aqueles absorventes descartáveis que eu jogava fora e olha gente que não era pouco não eu vou confessar que se eu fizer a conta aqui eu acho que eu choro de quantos absorventes eu já joguei fora na minha vida porque olha eu trocava muito absorvente e eu tinha que ficar trocando né porque como eu tenho um fluxo muito intenso se eu não trocava vazava e além disso tinha a questão dos químicos e da minha periquita que ficava abafada dentro daquele monte de algodão que merda hein então se você gostou desse review sobre os absorventes ecológicos se você quiser comprar esses absorventes eu vou deixar o link de onde eu comprei no mercado livre pra você conferir se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos sobre a série 2020 sustentável deixe uma sugestão aqui embaixo nos comentários falando cheguei até aqui hashtag cheguei até aqui que você chegou até o final do vídeo e vai me sugerir um tema sobre assuntos de coisas sustentáveis que vocês querem que eu teste e que eu leia sobre e que eu traga aqui pra vocês se você ainda não é inscrito nesse canal se inscreve aqui embaixo pra receber todas as novidades por aqui curte me segue em todas as redes sociais estão aparecendo aqui do ladinho um beijo enorme e até o próximo vídeo